A certificação TOP protege o nome, a origem e o modo de fábrico. Nos últimos anos, surgiu um novo interesse pelo sal tradicional e pela flor de sal. O mais difícil, talvez não seja pelo conseguir a certificação, é a lutar contra a máfia que está instalada. Três grandes queijos, São Jorge. São três queijos que têm 11 anos, faz em março 11 anos. Serra da Estrela e Cabra Transmontana. O que bode é o pé da cabrada. Exato. É o que dá aos filhos. Exato. Se são cabras, não dá. É. Saborear um DOP é viajar no tempo e no espaço da tradição portuguesa. Sal, queijo. Dois documentários de Anabela Samorris. DOP. Quarta e quinta-feira à noite, na RTP2.